Olá, boa tarde. Está começando agora mais um Boletim MB Notícias. A informação agora é sobre previsão do tempo. E não é aquela informação que a gente gostaria. Afinal de contas, a tendência é de mais calor. Neste momento, faz 36 graus e a umidade do ar está em 13%. Ontem, hoje, a gente teve mínima de 17 graus e máxima de 36 graus. Só que a previsão para amanhã é de mínima de 20 graus e a máxima pode chegar a 38 graus. Uma tendência realmente de temperaturas mais altas ao longo da semana. Eu comecei com alguns moradores agora, eu estou aqui no Centro Histórico, comecei com alguns moradores e eles têm feito pedidos, realmente, de mais plantios de árvores por parte da Prefeitura. Eu comecei, por exemplo, com o mototaxista, o Sebastião do Carmo Rosa. E ele falou e questionou a Prefeitura em relação a pedidos de mais construção de parques, de lugares verdes, de áreas de proteção realmente perto de Paracatu, para amenizar essa situação que a gente vive hoje. Então, fica aí, realmente, uma dica, uma orientação pedida da Prefeitura de mais áreas verdes, mais plantios, para amenizar essa situação de muito calor e seca que o município enfrenta. Ao longo da programação, a gente vai ter mais informações. Até logo.